Olá, japonésicos! Não, eu não cortei o cabelo Eu enganei vocês essa semana no Twitter, né? Não cortei o meu corte mesmo, porque ele é todo repicado Aí quando prende a parte comprida ele fica assim Mas não, não cortei Hoje vai ser meio que um bate-papo Porque eu sei que vocês adoram esse tipo de assunto E eu vou contar um pouquinho pra vocês Das experiências que eu passei aqui, vivendo aqui Umas dicas também pra vocês aprenderem japonês Quem tá aprendendo, sabe? E eu vou dando essas dicas ao decorrer do vídeo, ao decorrer do bate-papo Então, começando Quando eu entrei na escola japonesa, né? Aí eu começo toda essa jornada minha Como a minha rotina era 80% dedicada à escola Eu acordava, ligava a TV japonesa Começava a assistir o jornal do Japão Pra saber das notícias que estavam acontecendo aqui Até porque as notícias caem na prova de social Então era importante saber e assistir o jornal Enquanto eu, na verdade eu não assistia o jornal Eu ficava ouvindo e me arrumando pra escola ao mesmo tempo, né? Já começava por aí, assistindo TV japonesa Passava lá o dia inteiro na escola Almoçava com os japoneses, conversava com eles No recreio E só no finalzinho da tarde eu voltava pra casa Fazia dever de casa, tomava banho, jantava E assistia TV japonesa também Porque tem aqui o Golden Time Que é chamado, que é um horário que passa muito programação boa E eu adorava assistir Então, sempre quando eu terminava a lição de casa Eu ficava assistindo TV Até porque passam os programas do grupo que eu gosto Gostava muito mais ainda naquela época Que eram os programas do Arashi E é claro que quando você consegue amigas japonesas Começam a falar sobre música, sobre coisas da TV E você quer acompanhar Então eu comecei a ouvir J-pop E assisti doramas Porque elas sempre falavam das novelinhas que passavam aqui E aqui no Japão, as novelinhas passam várias E cada dorama passa um episódio por semana Então você tem que esperar a semana inteira Pra ver o próximo capítulo Isso é bem torturante pra mim E aí eu comecei a ficar viciada nessas doramas Comecei a gostar de música japonesa Que eu falei que era bem viciadona mesmo em Arashi Comecei a ouvir bastante música japonesa Me interessei pelas letras E naquela época, como eu não sabia muito ainda Eu traduzia E dali você já começa a aprender mais, né? Aí eu queria saber mais sobre o grupo Aí eu pesquisava sobre eles Comecei a assistir mais ainda em TV japonesa E aí o japonês vai entrando, sabe? Muita gente me pergunta Mas Jessica, foi difícil pra você aprender o idioma? Foi difícil aprender kanji? Mas quando você tem a sua vida Nesse país, você vem pro país Não tem outra escolha Entra meio que naturalmente Ainda mais quando a gente tem a oportunidade De estudar numa escola japonesa Ou trabalhar em volta de japoneses Isso não é uma coisa forçada Então é bem gostoso de aprender, sabe? É muito mais difícil pra vocês que estão aí Aprendendo japonês aí no Brasil Porque você não vai sair na rua E vai achar placas escritas em japonês Pra treinar o seu idioma, né? Mas é tudo em português Então, claro que a melhor solução É vir pro país estudar, né? Mas quem não tem essa oportunidade Força aí que vocês conseguem, tá? Aí como eu disse Escola o dia inteiro falando com japoneses Assistia novelinha japonesa Ouvia só de hip hop Foi entrando tanto, tanto japonês na minha cabeça Que eu comecei a pensar em japonês Quando você tá pensando lá com o seu cérebro Você pensa em português, né? Os brasileiros pensam em português Eu comecei a pensar em japonês E essa é uma dica, assim, excelente Pra quem quer aprender o idioma Quem tá aprendendo ainda o idioma É pensar em japonês Eu recebi um comentário Agora eu não me lembro o nome da garota Que me perguntou Mas ela perguntou assim Jessica, você pensa em japonês? É claro que eu penso em japonês Eu tô aqui nesse país Eu falo japonês E sim, eu penso em japonês Eu estudava o dia inteiro na escola japonesa Ficava só vendo programação do Japão 80% do meu cérebro Era, eu pensava tudo em japonês Tudo, tudo, tudo em japonês Só que tem um problema aí, né? A minha mãe não fala japonês Eu já falei isso em outros vídeos Ela não fala japonês E quando eu chegava em casa Pra falar com ela As palavras iam sumindo da minha cabeça Meu Deus Eu não conseguia mais Eu não lembrava mais de nada Eu ia falar com a minha mãe Mas mãe, aquela palavra Então eu não lembrava Eu sei em japonês Mas não sei em português Eu conversava com alguns inscritos pelo Twitter E tipo Meu português tava muito escroto Ainda tá Mas eu lá Naquela rotina de japonês Sem estudar português Direto Falando em japonês Aprendendo novos kanjis E não tinha assim, sabe? Um tempo Pra me dedicar A ler um livro em português Aí depois que eu comecei O Jessica 2 Mini Eu comecei a assistir muitos Mas muitos vlogs do Brasil Teve mais que eu comecei a assistir Disney Channel Em japonês, é claro A gente assinou o pacote Eu comecei a assistir Disney Channel Fiquei viciada Aí depois eu comecei a assistir Todo mundo Dei o Cris Pelo computador mesmo Aí É aí que eu fui, né? Peraí Eu tenho que assistir Coisa em português também, né? Eu fui abrir minha mente Não fiquei só No japonês No japonês Tenho que abrir a mente Não Eu tenho que assistir Mais coisas em português Pra mim não esquecer O meu próprio idioma Do meu país E com toda aquela coisa de Youtube Os vlogs começaram a ser Mais valorizados no Brasil Eu comecei a acompanhar Muitos vloggers e blogueiras A primeira Que eu comecei a seguir Mesmo de paixão Que eu até fiz uma conta No Youtube por causa dela Pra comentar nos vídeos dela Foi a Tassi Ayracoleia Uma Blogueira Muito querida Por muitas As garotas brasileiras Tenho certeza que vocês conhecem A Tassi Aí eu criei o canal Foi aquela coisa Também Minha inspiração Foi meio que Tassi Ayracoleia Eu comecei o canal Não foi só por ela Mas Porque muitas amigas Minhas do Brasil Queriam saber Sobre o Japão Muita gente Queria ver As coisas daqui Então eu comecei assim Sabe? E daí que eu não parei Só na Tassi Ayracoleia Comecei a assistir A Nina Comecei a assistir A Fabi Eu comecei a assistir O Lu Eu comecei a assistir PC Siqueira Eu comecei a assistir Kaweimora É Kaweimora Que se fala Pra mim ficar ligada No que tá acontecendo Aí no Brasil Eu assisto A Jéssica Do Keep Calm Eu assisto Parafernalha Assisto Muitos gurus De beleza Do Brasil Muitas mesmo Eu também acompanhava Comecei a acompanhar Blogs E ler em português Também nesses blogs Isso coisa de uns Três anos Pra casting Sabe? Também não podia Me focar só Só no Brasil Porque Eu tô no Japão Eu tô na escola japonesa Eu tenho que continuar Ainda aprender Os meus Kanjis E nessa época Começou aquela preocupação Pra entrar no colegial Porque eu já tava No nono ano Ia precisar fazer um vestibular Pra entrar num Num colégio E não foquei tanto No Brasil Primeiro Jéssica Você ainda está Aprendendo japonês E continuei Aí depois Agora que eu entrei Eu entrei nessa escola Que eu tô agora Que eu já falei Pra vocês Nos outros vídeos Tá Aí eu pensei Nossa Agora vai dar pra começar A ler livros em português Vai dar pra assistir Mais coisas em português E agora Assim Como eu converso tanto Mas tanto com vocês No Twitter Como o canal Japonesica mudou mesmo A minha rotina E o que aconteceu Eu comecei a assistir Muito mais Vlogs em português Aí você se pergunta Mas Jéssica Você assiste anime? No Brasil eu assistia o que? Eu assistia As meninas superpoderosas Charlie Lola As Wings Programas do Desenhos do Mickey Mouse Pato Donald Mas eu não assistia anime Não Meu primo que era viciado Em Naruto Mas Eu não Não tinha nada a ver Com esse mundo E mesmo chegando Aqui no Japão O que? Eu comecei a assistir Doraemon Doraemon E Kureon Shinchan E Sazai-san Mais ou menos por aí Mas nada de anime mesmo Sabe? E nem era toda semana Que eu assistia Eu assistia quando dava tempo mesmo E a galera do meu canal Fala tanto Mas tanto Mas tanto de anime Que Poxa Parece ser legal Parece ser legal Eu quero assistir anime Mas Quando uma pessoa Ela mora no Japão Tem que praticar Os dois idiomas E eu sou uma pessoa Assim muito ligada Em vloggers Nos vloggers do Brasil Programas Os canais famosos Do Brasil Como Galo Frito Eu assisto Todos os dias Isso ocupa Já bastante O meu tempo Mas Nas minhas Próximas férias Eu quero começar A assistir A novela da Globo Porque no Brasil Eu assisti a novela da Globo E eu adorava Eu vou arranjar um tempo E quem sabe Olha Quem sabe Eu não comece A assistir um anime Também Mas eu tenho medo De entrar nesse mundo Do anime Porque vai que eu Fique viciada A pessoa vicia Aí não quer assistir Outra coisa Porque eu sou meio Que uma metamorfose Eu prefiro ser Esta metamorfose Ambulante Tá Uma hora Eu só assisto Dramas japoneses E eu sou J-pop Outra hora Eu começo a assistir Todo mundo odeia o Cris E fico viciada Aí outra hora Eu começo a assistir Disney Channel Aí outra hora Eu fico viciada Em K-pop E vou mudando de gosto Conforme os tempos E quem sabe Algum dia Jéssica não fique viciada Em animes Acho que não 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 vai acontecer Eu acho que não Mas seria legal Acompanhar anime também Pra ficar por dentro De vários assuntos E agora que eu não passo Tanto tempo Na escola Eu converso Mais com a minha mãe Em português É claro Porque ela não fala japonês Na minha escola Também tem alunas brasileiras A gente conversa Em português Na escola Eu converso com vocês Todos os dias Pelo Twitter Respondo Todo mundo lá no Twitter Às vezes a galera Me chama no Facebook Mas gente Outro dia eu explico pra vocês É que no Facebook Não dá Não dá Eu só entro pra Publicar vídeos E saio rapidinho Então Quando eu entro no Facebook Não é que eu tô de boa Lá pra fazer chat Com todo mundo É porque eu entro Pra publicar uma coisa E já saio rapidinho Mas no Twitter No Twitter Eu respondo todo mundo Tá gente Só pra deixar bem claro Me siga no Twitter Arroba Jessica Mini O link vai estar na descrição Do vídeo Ok E esse ano Eu comecei a ler livros Em português E tô meio que me desconectando Do mundo japonês Tô pegando Tô tendo aquele desapego De só ficar em japonês Assistir programas japoneses E mesmo que eu queira Assistir os doramas Do Japão Aquelas novelinhas É o horário No horário que passa Esses doramas Eu tô na escola Então não dá pra assistir Aí você pensa Ah Jessica Você pode assistir doramas gravados E assistir pelo computador Alguma coisa assim Mas nesse tempo Que eu tô no computador Eu tô assistindo vlogs Em português Fica complicado Sabe A minha mente agora Ela não pensa mais Tanto em japonês Como eu pensava Antes Quando eu estudava Na escola Direto Ficava o dia inteiro Cercado de japonês Agora Tô mudando Tô mudando E a minha mente Tá pensando mais em português Do que em japonês Tem que controlar Metade japonês Metade português Porque não dá Às vezes eu tô na escola Tô estudando conteúdo Em japonês E eu começo a pensar Em português Tipo Jessica Jessica Controla né Quando você vem pro Japão Não é só quem tá estudando japonês Que vai esquecer do português A minha mãe Por exemplo Ela sabe Ela sabe Cumprimentar as pessoas Em japonês Mas Jessica não sabe nada E ela também Tá esquecendo o português Porque Não pratica Não pratica Coisa do dia a dia só Então Às vezes Quando a gente vai se falar Assim Ela esquece uma palavra E Falei Mãe A gente tem que estudar português Mas então A dica que eu dou pra vocês Que estão estudando japonês Que querem Conseguir uma bolsa Estão estudando pra conseguir Uma bolsa Aqui no Japão Pense em japonês Com sua mente Pense em japonês Mesmo que você não entenda tudo Todas as palavras Você arruma um jeito Mistura português com japonês Na sua mente Até que um dia Você vai conseguir Chegar a esse 100% Mente em japonês A experiência Que a gente passa Quando a gente vai Pra um país estrangeiro Eu acho que não só Pra quando Eu tô aqui no Japão Mas eu tenho certeza Que outras pessoas Que estão fazendo intercâmbio Ou que estão Estudando em outro país Passam por isso Essa dificuldade De manter Mais idiomas Me conte O link do meu blog E você que está E você que está aqui Pela primeira vez No canal Eu tenho uma playlist Sobre a escola japonesa Eu posto vídeos Sobre vida no Japão Dia a dia Curiosidades Então assista mais vídeos Fique por dentro do canal Se inscreva Me siga no Twitter Arroba Jessica Mini Lá eu vou responder Todo mundo O mais rápido possível Até mais